A CIDADE NO BRASIL 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 Então, é importante que nos momentos de maior tranquilidade Nós tenhamos o maior cuidado Com as nossas coisas de vida Com os nossos momentos Para saber o quê? Calma aí, vou dar uma olhada no baroto Para ver aonde é que está o problema pior Aonde se vai vir algum problema Meditar A Sassá disse isso porque nós Eu vou tentar Não vou contar palavras na boca dela É uma menina Mais do que sagaz A minha esposa Mas a minha versão É o seguinte A gente Concordando plenamente com tudo Mas às vezes a gente tem que ter O entendimento Daquilo que a gente pode e não pode mudar Porque às vezes A vida coloca E subtrai tempo da gente A vida subtrai um tempo que a gente não tem Ah, tem o tempo Não, a vida subtrai de você Está entendendo? A gente passa a entender A finitude A finitude da vida E você vê assim Eu tenho tantos anãos Já não tenho mais Já não tenho mais esse tempo todo Para viver o que vale Então Às vezes a vida subtrai o tempo que você tem Para você poder viver E o que que Diante das dificuldades que se apresentam Se você aceita O destino, né amor? Que você colocou Sim Qual o seu grau de submissão A Submissão no sentido de aceitação Aceitação Mas eu espero que no meu caso Me dê compreensão para entender Aquilo que eu posso mudar E aquilo que de fato não Não É isso, entendeu gente? É isso Aí A bomba foi a porta Minha esposa Quero ser muito mais bonita que eu Por mais de 1% do que de mim Tudo com o cabelo bagunçado Ah, não bagunçado Aqui no meu cabelo Bagunça tudo É porque Às vezes a gente vem na estrada Batendo papo É o momento que a gente filosofa E aí a gente está filosofando Enfim Vocês assistiram a nossa filosofia da estrada Eu lembrei até da história de Jericó Isso Josué capítulo 6 Parece até que eu sou a super leitora da Bíblia Mas não Eu leio a Bíblia todo dia Mas eu não Assim Sem nenhuma apologia Nenhuma religião Tá, gente? Como a gente falou A gente não está em conflito de interesse Então vou contar para vocês essa história Quer que eu conte? Conta, amor E aí eu vou fazer uma reflexão Claro que conta Então tá Jericó Cidade morada Ela tinha se fechado Diante dos israelitas E ninguém saía dela E nem podia entrar O senhor Disse a Josué então Viu? Entreguei de Jericó Seu rei E seus valentes guerreiros Dai a volta A cidade Vós todos Homens de guerra Contornai toda a cidade Uma vez Assim farás Durante seis dias Mas no sétimo dia Darei a volta A cidade Sete vezes Esse será o único dia Em que fará sete vezes A volta E os sacerdotes Estarão tocando as trombetas E leve a arca da aliança E somente quando ele der o sinal O senhor Josué Clamará com força Josué Chamou os sacerdotes Sete sacerdotes E disse a eles Levai a arca da aliança E estejam diante delas Tocando os sacerdotes A trombeta E aí Josué Pronunciou a seguinte Frase Ao seu povo Não deixais sair De vossa boca Palavra alguma Até o dia Em que eu disser Gritais Então Clamareis com força E assim eles fizeram No primeiro dia Acordando cedo Eles deram a volta A cidade Você está chorando? Como não? Eles deram a volta A cidade uma vez E retornaram ao acampamento Para ali passar a noite Quem não se emociona Descultando as palavras de Deus E assim fizeram Durante seis dias Mas Ao sétimo dia Levantando-se de madrugada Deram a volta A cidade Sete vezes E aí Josué Os sacerdotes Na frente da arca da aliança E o povo na frente Dando a volta A cidade Até que Josué Disse Gritai Porque o Senhor Lhes entregou a cidade E eles clamaram Com força E as muralhas Da cidade Desabaram Todos tomaram a cidade Cada um no lugar Em que ficar de fronte E eles destruíram Tudo que tinha pela frente Homens, mulheres, crianças Boas, jumentos Ovelhas Com exceção Com exceção Os objetos Que seriam recolhidos Para o tesouro Do Senhor Todos os objetos De bronze E ferro E ouro E prata Seriam recolhidos Ao tesouro do Senhor E eles falaram Não ficais com algo Que não é Que foi Que foi recolhido Ao tesouro do Senhor Se ficares com algo Que foi Anatematizado Atraireis O interdito Para o acampamento De Israel Radar 110 Isso Isso seria Uma catástrofe E pediu também Para que fosse Que fizessem exceção A Raab A prostituta Que foi Quem ocultou Os espiões Que eles haviam enviado E Josué Ordenou Que os espiões Fossem Retirassem A prostituta Junto com Os seus pertences E os seus familiares Dentro da casa Porque ela tinha Ocultado os espiões E colocaram ela Para fora Da cidade Inseguro Fora do acampamento De Israel E Josué Proclamou O seguinte juramento Maldito seja Quem tentar Reconstruir Essa cidade De Jericó Será a custa Do seu primogênito E do último De seus filhos E assim termina A história De Josué O que tem a ver A história Da muralha De Jericó Tem a ver O seguinte Pensa direitinho Quantas vezes A gente precisa Dar voltas Em volta Daquilo que a gente quer Daquilo que a gente Quer conquistar Antes da gente Alcançar Aquilo que de fato A gente quer Na vida Muitas vezes A gente fica Dando volta É E aí a gente tem Que ter essa disposição Para fazer isso E mais do que isso Do que ter essa disposição A gente tem que saber Que além da nossa disposição Além da nossa força A gente tem que ter Obediência a Deus Tem alguém Que está ajudando a gente Sabe Tem alguém Que está guardando Aquilo que é nosso Para a gente Eu te entreguei Você quer Você tem que fazer isso Entendeu A gente tem que ter Essa obediência Numa força maior Assim eu entendo Tá E a outra coisa importante Que tem nessa história Que pra mim é simbólico É a arca da aliança Que a arca da aliança Levam as coisas de valor E quais são os valores Que você tem que carregar Consigo Dentre todas as suas conquistas Muitas vezes as pessoas Conquistam alguma coisa E esquecem Dos valores Esquecem Das coisas que são valiosas Que são importantes Que são valores sagrados E quando eu digo sagrado Não é da Bíblia Quando eu digo sagrado São valores de caráter Sabe São valores que tornam Nós como seres humanos Na nossa existência Pessoas melhores Pessoas mais corretas Pessoas mais justas Pessoas honestas Entende Quando eu falo essas coisas de valor Eu falo isso Então Era essa reflexão que eu tinha Eu gosto muito dessa história Então eu trouxe essa reflexão aqui Para vocês Que eu acho que também faz sentido Muitas vezes a gente dá volta Em volta daquilo que a gente quer Antes da gente conquistar Sabe A gente já está pertinho Doido para gritar Doido para dizer que isso aqui é meu Mas não é o momento ainda Ainda não é o momento Sabe Deus está no comando Deus está dizendo Deus sabe É a hora De dar as coisas para a gente E muitas vezes Quando essas coisas não vêm A gente tem que estar preparado Para que seja feita A vossa vontade Como a gente pede Quando a gente faz oração Do Pai Nosso Seja feita a vossa vontade Não a nossa É isso O Paulinho está ali chorando Com a minha reflexão Tem um choro frouxo O Paulinho tem choro frouxo Esse vídeo já ficou longo Essa história Essa história Eu vou para a história Essa história faz refletir muita coisa Você vai com os seus valores E você sai das suas conquistas Junto com os seus valores Com as coisas de valor Mais ainda Isso mostra sobre lealdade A quem te foi leal Então independente Da pessoa No caso Foi uma prostituta Que foi Leal Aquela Ao pessoal Do Josué Ele foi leal A ela Então isso ensina também Sobre você ser leal A quem é leal Com você Sabe Você respeitar Essas pessoas Que são leais Com você E muitas vezes Para você conquistar Aquilo que você quer Você tem que brigar Você tem que brigar Bastante Tá É isso Essas eram as reflexões finais Agora a gente está tomando um café Café? Cadê o café? Café Está quentinho? Está quentinho E a garrafa? O quente com o povo Como é que foi? A garrafa é boa Quente Quente Bom Manda beijo para o povo Que eles gostem Beijo para o povo Fui Fui